5 horas de festa, eu tenho 1 hora de coquetel. A partir de 1 hora, sai o jantar. Eu tenho até 1 hora de coquetel. E a responsabilidade é sua, fazer com que a festa dura mais tempo. Porque quando tem um casamento evangélico, não precisa de dança nem bebê. E a responsabilidade é sua, fazer com que a festa dura mais tempo. E a responsabilidade é sua, fazer com que a festa dura mais tempo. E a responsabilidade é sua, fazer com que a festa dura mais tempo.